Quantas vezes sobre mim lançaram pedras E tentaram destruir a minha vida No caminho prepararam armadilhas no coração Fui caçado, feito um pássaro sem ninho Mas Deus me fez voar E pude atravessar o imenso oceano Já em terra caminhei por entre espinhos Não foi difícil andar Pois o Senhor Jeová me envolveu em seus planos Eu faço parte do mistério deste Deus Há um segredo que ninguém sabe explicar Não me fere a navalha Toda arma vem e falha Não consegue me matar Não consegue me matar Quantas vezes fui traído por aqueles Que diziam ser amigos de verdade No caminho prepararam armadilhas no coração Já em terra caminhei por entre espinhos Não foi difícil andar Pois o Senhor Jeová Me envolveu em seus planos Eu faço parte do mistério O mistério deste Deus O mistério deste Deus Há um segredo que ninguém sabe explicar Não me fere a navalha Não consegue me matar Não consegue me matar Não consegue me matar Amém 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 Amém